Olá amigo do YouTube, olá amiga, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com vocês? E aquele parente? É amanhã, né? Ele vem da... Você já viu aquele parente que traz o filho, né? Aí o filho fica bagunçando o coreto na sua casa e ele não fala nada, né? E deixa bagunçar, aí ele pega o seu gato, quer torcer o seu gato e colocar no varal, aí você... Ai, até gastura! Tudo bem, hein? Então, deixa, esquece esse parente, fala comigo, fala comigo, que eu vou te aconselhar. Bom, vamos lá, gente, ó. Com toda a inteligência... Que é quase neutra? Deixa eu dar um zoomzinho aqui, né? Com toda a inteligência que é quase neutra, o QI quase zero... Estudando gemologia, já quase terminando o curso de gemologia, até hoje eu não descobri o que é isso aqui, ó. O que é isso aqui? Ó, peraí, eu vou dar um pause aqui, rapidinho, que eu esqueci de um detalhe. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um ímã de Neodímio. Como é que o nome é Neodímio mesmo? Neodímio? É Neodímio que fala? Ah, sei lá, se não foi parecido, vocês entenderam, né? Ó, gruda, ó. Ixi, Maria. Se gruda, hein? Ó, ó. Olha lá, ó. Neodímio. 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 Deu, 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 alguma coisa assim, pai. Ó. Agora, como? Se isso aqui é achado na natureza? E outra coisa. Não, Frisa, seu charlatão safado. Isso é ferro. E o parente, né? O filho dele detona toda a sua casa, né? Ele fica quieto, ele não fala nada. Ele perda. Agora, na casa dele, se for mexer na... Ai, filho, eu não me achei. Não esquece. Então, vamos voltar aqui. Como você vai falar assim, é ferro. Não, tudo bem. Tudo bem. Ferro é isso aqui, ó. Cadê a marca da besta? Marca da besta foi mal. Pegou mal. Escapuliu, hein? Agora, isso aqui quebra. Isso aqui quebra. Isso aqui quebra. Se eu bater, quebra. Não quebra. Quebra. Não quebra. Mas quebra até o meu ímã de Neodímio. Agora, isso aqui quebra, ó. Não, também é assim, né? Assim dizer... Nossa, você vai que uma quebra fácil que tem ali. Aí. O que é isso aqui? Pedra? Níquel? Pirita. Pirita, não é? Quebrou no outro pedaço, ó. O que é isso aqui? Será que toca pegar um pedaço e levar lá no Instituto de Geomologia para o pessoal descobrir o que quer? Aí, ó. Eu sei onde... Eu sei onde tem um monte isso aqui. Um monte. Um monte, mas um monte. Toneladas. Toneladas disso aqui. Aí. Ó. Ó. Você achou um pedaço mais pequenininho? Que ele vai moer. Opa. Foca. Aí, ó. Ó, 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 ó. Aqui pra você. Ó. Olha aí. O que é isso aqui? Aí. Mica. Micássio. Micássio, né? Não existe. Micássio. Eu já pesquisei Micássio. Eu não sei o que é Micássio. Tá vindo mal feito da gota, viu? Ah, não vai no canal. Desse não tem. Não pode ir pra frente, né? É aqui, ó. O que é isso aqui? Você sabe o que é? Eu não sei. Não faço nem ideia. Tem que mandar um gemólogo analisar isso aqui. Beleza, pessoal? Antes que esse vídeo fique longo e chato e sem sentido nenhum, que já tá, né? Depois vocês me digam no comentário o que é isso aqui. Muito obrigado a todos os inscritos. Deus abençoe a todos. Desculpa. Os comentários não estão respondendo por causa da minha internet que tá pifando. E o pior é que a do vizinho também pifou. Aqui tá freio o negócio aqui. A rua aqui tá brava. Mas eu vou baixar isso aqui. Eu vou baixar da casa do outro vizinho. A cinco quarteirão daqui. E a gente se vê por aí. E nunca se esqueça, hein? Mesmo o vizinho deixando-se nervoso. O vizinho não. O parei de entrar. Estrupiando o seu gato. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo.